Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha, me segue no Instagram, que tá aparecendo bem aqui na tela e tudo bem vai estar na descrição do vídeo. Então gente, iniciando o vlog hoje meio tarde até. São 9h10 agora, geralmente eu inicio os vlogs às 7h, às 6h, 7h. Eu acho um pouquinho mais tarde. E gente, eu não gravei antes, por quê? Porque eu não fiz mesmo pra falar a verdade. Eu só levantei, hoje basicamente eu só levantei a escola verdente, arrumei minha cama e fui deixar os meninos na escola. Nem a casa eu arrumei ainda, não molhei as plantas ainda. Aí, enquanto eu tava deixando os meninos na escola, a mãe fez os bolinhos, né, os trepados. Ou tempurados, que conhece como tempurados, né, de batatinha com cenoura. Aí eu já comi, pra falar a verdade, né, ela fez um pra ela, um pra mim e um pra pai, né, como sempre. Aí eu já comi, aí depois a gente, ó, eu só fiquei aqui sentada mesmo, assistindo um pouco. Mas agora eu tenho que levantar, né, que eu tenho que arrumar a casa ainda, molhar as plantas. E tudo bem, vou, o que eu for fazer eu vou filmar também o almoço, né. Porque, como ontem, foi, é, ontem ela comprou as misturas, né, e hoje o almoço deve ser mais incrementado, né. E é isso, gente, eu vou, vou ver o que eu vou gravar aqui primeiro. Gente, eu já terminei de arrumar a casa. Esse é o pano úmido, como eu sou o que eu gosto de fazer. Aí aqui tá o bolinho de painel trepá, que aí a mãe fez e deixou pra ele, né. Aí esse arrozinho aqui é de ontem, que é pra misturar com de hoje, né, que é... Pra não jogar fora, né, gente, que ninguém tá ganhando o dedo do governo aqui. Ai, mãe, o arroz já tá aqui cozinhando, já que a mãe colocou. Esse cuscuzinho foi que a gente comeu ontem, que ainda tem aqui, é, provavelmente eu vou acabar comendo ele. Aí o feijão também é o de ontem. E, mãe, ela tá lá fora, é, tá cortando aqui o frango. Fazer cozinhado, né, mãe? É, no caso, ela vai fazer cozinhado pra ela, pra pai, pra Lili, né, que ele se come. E, pra mim, é frito, porque eu não como cozida, não, porque me dá ansia de vômito, né, vocês já sabem disso. Gente, mas já reparou meus pedacinhos aqui de frango, né, você parou três pedacinhos. É, porque geralmente no chão, tu mesmo, aí tem uma coxinha, uma costelinha e um pedaço de mucinho, que é o senhor, no caso. Aí agora eu vou colocar os temperos, que é sempre, a gente geralmente sempre tem pra ela, tanto cozida, quanto frita, as carnes do mesmo jeito, sabe? Que é... Que é... Isso aqui é cominha, hein, esse mais amarelado. Pimenta do reino, bota menos, porque é daquela que é meia tomoida na hora. Aí, então, ela é pra apimentada. Corante, colorado. Sal, também, e alho. Gente, depois eu vou colocar o alho, porque eu tenho esquecido que tem que... Tem que triturar o alho, porque o que a gente faz, né, pra poder usar durante a semana, já acabou. Aí eu vou triturar agora, ligeirinho ali. Gente, eu tenho terminado a triturar o alho, como vocês viraram. Agora eu coloquei dentro do meu frango, já. Aí, enquanto isso, eu tava fazendo isso, mas eu tava aqui tirando os talos, que é o amargo, né, do alface, lavando. Aí tá deixando escorrendo aqui, pra depois fazer a salada, né? Aí, e também ela tava fazendo o suco. Aí agora só tá batendo mesmo o leite e açúcar. Aí vai experimentando, pra ver se o doce tá bom. E é isso, gente. O frango também, ela já colocou aqui, ela também já colocou pra cozinhar. E ela, o resto do coentro que tem lá na canteira, ela pegou todinho. Ela pegou todinho, porque já tava muito grande ele. Aqui, ó, é nessa cola aqui que tá. Pegou todinho lá, porque já tava muito grande, senão ele ia começar a criar semente, né? E o talo fica muito... E o talo começa a ficar muito grosso, sabe? Aí ela já tirou tudo e já guardou. Gente, eu tô saindo aqui e desde a hora da última vez que eu falei com vocês, eu molhei as plantas, coloquei o meu frango pra fritar. E foi basicamente, depois eu fiquei mexendo, sei lá. Aí agora eu tô saindo, porque eu vou colocar a ração do cachorro, né, que já é hora. Já são 11 horas, aí quando eu voltar eu coloco a comida de Lili e a minha também, né, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês. Voltando aqui, gente. Já tem o tempo já que eu botei lá do cachorro, né, que eu coloquei a ração dele. Aí eu coloquei também a comida da minha cachorra, né, também. Pera, gente... É. Pronto, acho que agora tá bom. Aí eu coloquei pouco, menos comida do que eu geralmente como. Por quê? Porque eu ainda tô cheia do trepaco que eu comi, né, do bolinho. E também porque tem... Olha isso aqui. Aí eu coloquei aqui só, esquentei o cuscuz, né, coloquei margarina. Aí coloquei a coxinha do frango e a costelinha, né, que a mãe separou pra mim fritar. Aí a salada, alface, cebola e tomate, vinagre e sal, né, porque nós dividiu, hein, mãe? Nós dividiu, me amei. Quer dizer, pai comeu, né, só que pai ele só chegou, comeu e já foi trabalhar por fora. Já foi fazer diário por fora, né? É, por fora. E suquinho de murucujá. O suquinho de murucujá, né, gente? Pra dar uma acalmada nos nervos, né? E é isso, gente. Eu vou comer aqui agora. Vou ver um videozinho que nem eu sempre gosto de fazer, né? Eu sempre gosto de comer e assistir o Flipneto ao longo tempo. Eu gosto. E é isso, gente. Eu vou comer aqui. E daqui a pouco, se tiver mais alguma coisa, eu volto aqui pra falar com vocês. E outra coisa, gente, acho que provavelmente eu vou dormir de novo, porque eu tô gostando desse negócio de dormir de tarde. É bom. Porque aí a hora passa pra rápido também. É isso, gente. Se tiver mais alguma coisa, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, eu tava dormindo, como eu disse pra vocês, né? Eu acabei de acordar. Aí aqui já tem melancia, já que eu metia deixar daqui fora já pra poder... Porque tava na geladeira, né? Pra ela ficar em temperatura ambiente, sabe? E ela também colocou uma massa aqui pra poder fazer peita. Aí aqui, se eu não me engano, é farinha, margarina, ovo, sal e água. Se eu não me engano, é assim. Se tivesse orégano, ela colocaria orégano, né? Mas como não tem... Hã? E fermento seco. É, e fermento seco. É, pra ela deixar aqui descansar. Porque daqui a pouco a gente começa a fazer e a fritar. É, gente. Eu já fiz aqui todas as peitas. Porque geralmente ela fica mais com essa parte mesmo. De fazer as peitas. E eu fico mais com a parte da fritura. Aí eu vou colocar aqui só o óleo pra esquentar mesmo. Aí quando eu tiver fritura eu vou mostrar pra vocês. Gente, todas as peitas já estão fritas aqui. E pra quem quiser fazer o tanto que a gente fez aqui. É, foi meio pacote de farinha de trigo sem fermento. Um ovo, uma colher de margarina, sal a gosto. E um pacotinho desse daqui, ó. De fermento biológico. Desse daqui. Aí enquanto eu tava frita nas coisas. Desse daí. A doninha tava tomando banho. Que eu já dei de dar banho nela. A mãe deu banho nela, mas meu irmão. Aí ela agora tá... Praticamente só. É, porque jarinha é meio que nada. Jarinha nada é nada. Vou aqui comer um pra poder mostrar pra vocês como é que fica por dentro. Porque ele fica bem fofinho mesmo. Porque como deixa... Coloca o fermento e deixa ele descansar, né? Ele fica bem fofinho. Aqui, ó. Tá vendo? Ele fica bem fofinho. Mas amanhã, gente, ele... Ele tende a ficar mais durinho pra amanhã. Que é sempre assim. Aí eu vou continuar esse vlog aqui amanhã. Aí eu mostro pra vocês como é que ele fica de um dia pro outro. Tá bom, gente? Amanhã eu vejo vocês. Oi, gente. Bom dia. Como prometido. Que eu ia voltar no outro dia. Tô eu aqui, né? E eu já tô recomendo já. Porque eu já arrumei a casa, né? Que hoje os meninos... Deixa eu ver a hora aqui. Eles só vão ficar até meio dia na escola. Ou só tem lá até meio dia, né? Aí eu já arrumei logo a casa pra adiantar o serviço, né? Aí eu já tô logo aqui comendo. Aí ontem à noite a mãe comprou pão, mas assim fica com isso da cachorra, né? Porque quando ela escutar a buzina do homem, que ele vende de porta em porta. Ela começa a chorar, né? Porque ela gosta muito de pão, a cachorra. Aí eu coloquei aqui embaixo tem as peitas. E coloquei um pãozinho com o morton dela. Um cafezinho com leite. Não era pra vocês verem uma ré café com leite, tá, gente? Aí, gente. Como eu disse pra vocês, eu ia mostrar como é que fica de um dia pro outro, né, gente? De um dia pro outro ele fica geralmente mais durinho. Só que esse aqui até que tá fofinho. Porque geralmente quando a gente faz ele fica mais durinho. Esse aqui ainda tá bem fofinho. Ele tá durinho, só que fofinho. Não sei muito bem como explicar não, porque eu esqueci a palavra. Tá? Ele só fica mais um pouquinho mais difícil de machucar mesmo. Mas não sei, gente. Tá bem cheio, tá uma delícia. Gente, eu vou comer aqui agora. Vou esperar dar uma horária pra deixar o menino na escola, né? Porque agora são... Agora são sete e dez. Sete e vinte e cinco. Eu vou esperar um ônibus mais eles. Aí eu vou deixar eles na escola. Quando voltar eu vou tentar dar uma filmada no almoço pra vocês, né? Uma coisa diferente. Que mãe tá planejando fazer umas coisinhas diferentes no almoço. Aí eu vou gravar pra vocês, tá? Quando a gente voltar. E é isso, gente. Gente, eu fiquei lá na arena com mãe, né? Com o trezeiro. E a gente ficou conversando lá. Que eu e Jarin, né? No caso, nós quase perde a hora. Porque Jarin ficou comendo devagar. Lá pra dentro de casa. E eu mei lá fora comendo. E conversando. E se não fosse ele, eu nem olhei a hora. Aí quase perde a hora. Mas tá bom. Nós já tá chegando aqui. Ah, não sei se eu já falei. Eu não tô lembrada não. Mas a aula dos meninos já só até meio dia, né? Aí quando chegar a casa tem que fazer logo tudo rápido. Pra ficar pronto de meio dia. Pede por meio dia. Ficou mais de boa pra fazer. Mais de boa pra cuidar. Ficar só mais focada neles, né? No caso. Que é pra isso que a gente é pago. Gente, eu tô filmando meus pés. Porque eu tô com vergonha de aparecer aqui no meio da pista, né? Mas eu tô lembrando que eu já dei de lavar a roupa. Só que eu não coloquei roupa de molho. Então eu não sei se eu vou lavar a roupa hoje. Ou se eu deixo pra lavar só domingo. Porque desde sábado eu não lavo, né? Porque a minha mãe disse que faz mal. Aí eu não lavo. Mas aí eu vou vendo. Se eu der até pra lavar hoje, eu lavo hoje. Pra domingo ser o dedo de descanso, né? Gente, eu acabei de chegar em casa. Aí a minha mãe tava cortando ali os pedacinhos de carne de boi. Porque tudo muciço, parece, é? Tudo muciço. Os pedacinhos de carne. Esse arroz aqui é de ontem. Que é pra juntar com o de hoje, né? No caso. Aí. Ela tá aqui só enchendo mesmo a roupa. Pra poder colocar o arroz no fogo. E eu ainda tô pensando se eu vou lavar a roupa hoje mesmo ou não. Porque eu não sei se vai dar tempo, né? Mas eu vou vendo aí. Ô, gente. Também coloco a água do macarrão pra fazer. Seu pouquinho macarrão, vamos fazer, né? Aí eu tô temperando aqui a carne dela. Ela já colocou já um caldo de pinoa aqui dentro e sal. Eu vou temperar com os temperos que a gente sempre usa, né? Que é pimentão, pimentinha, alho, cebola e o coentro. Deve né, temperar a carne com os temperos verdes, né? E depois forró tudo em pó agora. Mãe também já lavou e colocou o arroz. Espera ainda. Desculpa, pessoal. É. Colocou já o arroz também aqui pra cozinhar. Aí ela disse que também tá pensando se vai lavar ou não os ventiladores. Ela não precisa lavar, pessoal, mas... Eu vou ver no decorredor do dia aí. Aí, pessoal, ó. Ela tá botando essas batatas no fogo pra gente fazer um purê. Aí eu parti elas no meio pra cozinhar mais rápido, porque eu gosto de cozinhar na panela de pressão. Porém, a única panela de pressão que a gente tem tá com a carne, como vocês viram que ela tava temperando nesse tanto, né? E aí, depois a gente mostra pra vocês quando tiver pronto ou se não fazendo. E a gente não tira a casca por conta que a gente acha que fica com mais gosto, sabe? Porque a gente tira a casca, no caso, é mais rápido, né? Mais prático. Só que a gente sempre prefere deixar porque fica melhor o gosto, né? Fica com gosto, prevalece o gosto, né? A arroz é a batata. E dizem o povo que a vitamina tá na casca, né? Então a gente deixa cozinhar com a casquinha. Aí depois a gente descasca e amassa e põe as outras coisas pra fazer o purê. Aí mais logo a gente volta pra mostrar mais alguma coisa pra vocês. Gente, eu tava aqui lavando, né? Os alfaces tirando os talins deles do meu. Talins do meu que eu falo, gente? É esse coisinha aqui, ó. Que ele é o madurinho, que ele é o que é amarga mesmo. Não alface, sabe? A gente gosta de tirar. Aí, enquanto isso, mãe tá trocando o... Misturando, né? Porque essa daqui que a gente tinha feito aqui em casa. Que é com pimenta malagueta, vinagre, óleo e sal, né? É. Que foi feita em casa. Essa daqui foi que a gente comprou. Só que essa que a gente comprou, pai e Jair falaram que... Ela, na verdade, ela não arde, não, pessoal. Ela já vem dizendo no frasco que não arde. É. A gente trouxe dessa daqui pra eles porque o que eles gostam é da gota. Só que é tipo aquela molhinho, sabe? Que é o molhinho. Só que a gente não tá mais rachando. A gente trouxe isso daqui pra eles experimentarem. Só que aí eles não gostaram muito. Aí a gente... Aí mãe e Jair fizeram essa daqui. Que tá ardendo até demais da conta. Aí ela tá pegando e tirando de um potinho pro outro também pra ficar mais fácil, né? De eles comerem, né? De colocar nas comidas. E é isso, gente. Aí eu vou botar no outro vidro aí, pessoal. Eu vou botar mais vinagre dentro porque o líquido tá pouco. É. E essas compridinhas que tem aí dentro, você dá pra vocês ver, ó. É a malagueta que a gente misturou. É. Aí por isso que ficou mais forte, né? Por causa da malagueta. Porque ela mesmo já vem escrito que não arde. Só que na hora que a gente comprou, a gente não viu. A gente só viu quando chegou em casa. Então, não tinha muito o que fazer, não. Ela terminou de colocar toda aqui dentro. Então, aí eu coloco mais vinagre como ela desce. Aí dá uma balançada, né? Pra poder misturar tudo certinho. Aí o arroz aqui tá aqui. Vai secando, praticamente. Vamos dizer que quando a água descer mais um pouquinho, a gente coloca aquele outro ali, né? Que é o de ontem. Aí. A batata tá começando a querer ferver. Aí ela colocou aqui, ó. A carne pra refogar. E, gente, essa água aqui é da própria carne, tá? Que ela vai soltando. E... É, é da própria carne, né, gente? Aí eu também já escorri o macarrão, né? Aí escorri com água fria pra poder parar o cozimento. Porque se cozinhar animais, a gente... A gente tá no caso deles, né? Que eu não como muito, não. É... Fica muito papado, né? Se deixar... Se só escorrer. Aí paro o cozimento com água fria mesmo. Com água normal. Eu também liguei lá o registro pra encher a caixa. Porque ontem só foi enchida a caixa de manhã. Aí de tarde encheu o balde do banheiro. Mãe tomou banho, lavou o cabelo ontem. Os outros tomaram banho. Nós também tomamos banho. Aí acabou que a caixa tava secando já. E a gente percebeu que tava secando. Porque na torneira tava... Caindo lodo, né? Que isso sempre junta. Porque quando fica muito tempo com água, né, gente? Sempre junta, né? Mas qualquer canto, quando fica muito tempo com a mesma água, começa a juntar lodo, né? Mas de vez em quando, o pai gosta de deixar a caixa secar e lavar ela. Já pra não ficar bactérias, nem nada assim do tipo, né, gente? Mãe já começou a cortar aqui os temperinhos do macarrão. E é basicamente o mesmo tempero, gente. É pimentão, pimentinha, cebola, alho e coentro. E os temperos secos, né, que a gente usa. Aí ela colocou a carne na pressão. Só que ela não colocou mais água, tá? Daquele mesmo tanto d'água que eu mostrei da última vez pra vocês. Ela disse que vai tentar cozinhar só com a própria água da carne mesmo. Aí ela disse que vai deixar só uns 5 minutinhos mesmo. Aí vai abrir pra ver se tá bom. E se for precisar de mais água, ela vai e coloca, né? Eu esqueci. Eu não tinha visto não, mas... Ela também já colocou o arroz aqui. O arroz, né? Pra arrequentar. A batata eu acho que já tá quase boa. Vou pegar um garfo ali pra mim poder espetar e ver se tá bom. Aí as que tiver boa, eu já vou tirando. Gente, mãe tirou um pedacinho de carne, né? Partiu aqui pra espetar e ela disse que é muito mais saborosa a carne com a própria água dela. Só que o problema é que ela tá meia dura. Só um pouquinho, pouquinha coisa mesmo, gente. Aí ela colocou o quê? Mais ou menos 100ml de água? Nem isso. É, só pra poder cozinhar mais e deixar ela mais molinha. Aí as batatas, eu não sei se estão todas, né? Mas elas já tiram as que estão boas. Aí depois a gente só descasca e amassa e coloca as outras coisas mesmo, gente. Aí a gente vai fazer isso aqui. Enquanto ele vai perto da gente comer, a gente vai e esquenta. Porque a gente gosta delas quentinhas, né? Eu gosto do purê quentinho. É, parece que só esses menorzinhos aqui que estão mais... Que estão boas. Aí as outras vão continuar cozinhando lá. Ô, gente. O arroz ficou pronto, só que eu esqueci de falar pra vocês, né? Aí a mãe tava aqui e me falou como é que ela descasca a batata quente, né? Porque ela disse que é mais fácil amassar a batata quente. Aí ela disse que pega assim com o gafo e vai tirando com a própria unha mesmo. Aí ela tá ali fazendo a salada, né? Só que precisa colocar a cebola lá dentro. E a carne também já... Acho que agora ela não vai botar mais no fogo, não. Aí agora eu só vou mesmo descascar essas batatas aqui. Aí depois a gente vai começar a preparar o leite, a margarina e o sal e colocar nela, né? Gente, a gente já... Eu tava tirando nas cascas que a mãe tava amassando, né? Aí agora a gente só vai finalizar mesmo aqui o... O purê. Quase que eu esqueço. Aí eu já preparei aqui o leite, né? Porque a gente não compra o leite cachê. A gente só compra o leite pó. Eu já preparei um copinho aqui. Geralmente a gente nunca usa tudo mesmo. Aí lembrando pro pessoal que aqui é a forma que a gente faz, né? E às vezes tem pessoas que fazem de um modo diferente. Se eu não me engano, tem gente que faz com creme de leite, com requeijão. Só que a gente faz da maneira mais simples, né? No caso... É. Aí a gente... A batata já foi cozida com sal. Aí agora eu vou colocar aqui uma colher de margarina. Mas como a gente vai colocar margarina e leite, a gente experimenta pra ver se precisa de mais sal, né? É sempre bom... É sempre bom, gente, você tá experimentando a comida que você tá fazendo pra ver se o sal tá do seu gosto. Aqui em casa a gente nunca coloca muito... Uma colher de margarina. Vou colocar aqui agora. Aqui em casa a gente tem... Você precisa maneirar no sal, né? Porque como vocês sabem, mãe tem problema de pressão, né? Aí então a gente tenta deixar... Não em solso, mas também não salgada demais a comida. A gente deixa no... Tanto bom de sal, né? É. Aí eu vou misturando aqui. E daqui a pouco a gente bota o leite. Aí é assim, gente. Por favor, pessoal. Assista o vídeo até o final. Comenta, compartilha. Porque... Perdão, gente. Porque esses últimos vídeos a gente notou que deu uma queda nas visualizações. E como a gente já explicou em alguns vídeos atrás aí... E tem pessoas novas que vai chegando, né? Ela tem um prazo. Ela tem um prazo pra bater a meta no YouTube. Se dentro desse prazo ela não bater a meta no YouTube, de nada vai adiantar. É por isso que a gente pede muito pra vocês. Pra assistir o vídeo, compartilhar, quem puder comentar. Porque quanto mais você dá like, comenta... Mais o YouTube entende que você tá gostando dos vídeos e vai indicar pra outras pessoas. E, gente, se inscreve muito porque... Se eu não me engano, agora tá com 283 inscritos. Então, a gente falta só 17 inscritos pra bater 300. Aí, quanto mais inscritos a gente tem, mais perto da meta a gente vai chegar. Vai chegar e também, quanto mais visualizações você der, quanto mais você compartilhar pras outras pessoas. Indica o canal aqui. Mais visualizações que eu tiver, mais rápido eu vou conseguir bater as metas das horas. As metas, né? Porque se dentro do prazo, pessoal, que o YouTube dá pra ela não bater as metas, nada é feito, né? E aí o trabalho dela vai todo por água abaixo. Mas, como eu digo, seja feita a vontade do Senhor. Primeiramente a do Senhor, depois a de vocês. Então, gente, por favor, compartilhe, comente, assista até o fim. É. Né? Deixe seu like, porque ajuda muito. E sempre que a gente pode, a gente também tá tentando trazer vídeos diferentes aqui, já pra não ficar muito repetitivo, né? Coisas de blog. É, e é porque, assim, pessoal, também. A gente mora aqui na roça, aí é... Nós somos muito difíceis de ir na cidade. Dificilmente mesmo, se for um caso de urgência, sabe? De urgência máxima. Aí, é poucas coisas. Aí, porra, às vezes, tem gente que abre os vídeos e diz, não, o vídeo é o mesmo. É, tá muito repetitivo. Mas é as coisas que a gente tem pra mostrar, gente. É o nosso dia a dia, sabe? Aí, quando a gente aparece, como a gente mostra, outro vídeozinho diferente, a gente mostra. E assim vai. Mas, desde já, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aí, agora, pessoal, mudando de assunto, eu vou entrando aqui com o leite e vou mexendo. Aí, você vai... É, é do seu gosto. Se você quiser mais grosso, você deixa. Mais fino, mais cremoso. É, você é quem sabe, sabe? A gente gosta dele mais um pouquinho cremoso... É... Espessura mais firme. Não gosto muito dele molengo, não. Aí, eu vou botando leite, vou mexendo. E vai vendo. E experimentar o sal também, né? E experimentar o sal. E é isso, pessoal. A gente vai finalizar o vídeo por aqui, por conta que a gente quer... Vai gravar outro, mas a gente não vai falar qual é, pra vocês ficarem duras em pé, pra ficar pensando qual vídeo será esse. Ela vai editar esse... Esses dois dias, né? Porque foi dois dias. Foi dois dias de vlog, começou ontem, tá finalizando hoje. E a gente vai dar início a outro vídeo mais logo. Não estranho se vocês já... Com a roupa em dois vídeos. A mesma roupa em dois vídeos. É porque a gente finalizou um, já deu início em outro, entendeu? É, aí... Gente, é assim que a gente gosta, né? Já tá pronto, já assim. Eu gosto dele assim, a gente gosta dele assim. Não é essa espessura, a gente não gosta dele mais molengo, não. Aí, como a mãe só vai experimentar mesmo o sal agora, aí eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Então, gente, esse foi o vlog de dois dias comigo. Foi a gente, né? Comigo e com a mãe, mas que é geralmente a gente que mais aparece aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Mas antes de sair do vídeo, deixa o seu like que vai estar me ajudando muito. Comentando, compartilhando e se inscrevendo que também vai estar sempre me ajudando, tá? Deixa o like, comenta, compartilha. Que eu errei minha frase todinha já. Deixa o like, se inscrevam no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha e me segue no Instagram que vai estar aparecendo bem aqui na tela, tá, gente? Isso vai estar sempre me ajudando, é claro. E tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.